Novela Reis. Pamela Tomé encara drama pesado pela primeira vez. Intérprete de Lavínia em Reis, Pamela Tomé revelou que nunca encarou um drama tão pesado quanto O Que Viverá na Pele da Israelita. A personagem da trama de Rafaela Castro chegou no capítulo desta terça-feira, 30, como a mulher de Malquias, e, até então, tem uma vida perfeita com o marido na novela da Recorde. De acordo com a coluna de Flávio Rico, do R7, a tranquilidade da personagem logo, vai acabar nos próximos capítulos. Lavínia sofrerá um grande baque na sua vida, e terá que lidar com uma tragédia familiar, que se estenderá até a segunda fase do folhetim. Intitulada de A Rejeição, a nova temporada ainda não tem previsão de estreia na emissora. Tudo indica que a moça sofrerá com a invasão dos vilisteus em Siló, em Israel. Como visto na trama, Malquias é um israelista que chegou na região com seus pais, mas a família foi morta por um membro do exército inimigo. Desde então, o personagem vivido por Daniel Blanco, sonha em entrar no exército, para vingar a morte dos parentes. Se a narrativa seguir, ele estará diretamente envolvido com a defesa dos israelistas, quando houver a invasão dos vilisteus. Lavínia será fortemente impactada pela trama. Quase lá. Se Pamela Tomé não tivesse sido substituída por Alice Wegman, em Onde Nascem os Fortes, 2018, a atriz teria vivido um grande drama na pele de Maria. Na busca pelo irmão gêmeo Nonato, Marco Pigossi, a protagonista da novela das Onze da Globo foi quase estuprada, mas matou o agressor antes. A decisão da mudança, foi do diretor José Luiz Vila Marim. Há poucos dias do começo das gravações, ele convidou Alice para o folhetim, e a atriz cedeu seu lugar em Orgulho e Paixão, 2018, para Pamela. A atriz de Reis, interpretou Jane Benedito na novela das seis da Globo. A doce personagem era a irmã mais velha da família principal da trama, e teve altos e baixos com o personagem Camilo, Maurício Destry. Mas nada comparado à carga dramática, que encararia caso fizesse o folhetim das Onze.